Em uma visita oficial à França, a presidente do Chile, Michel Bachelet, se encontrou nesta segunda-feira com o presidente François Hollande. A chefe de Estado disse que vai tentar impulsionar as trocas econômicas bilaterais nos setores estratégicos de energia e infraestrutura. Antes da reunião, Bachelet recebeu o título doutor honoris causa da Universidade de Sorbonne, onde afirmou que a educação deve ser um direito e não uma mercadoria. A visita da presidente chilena à França é parte de um giro pela Europa, que inclui a Itália e o Vaticano e continuará em Bruxelas, onde vai participar da Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos com a União Europeia.